Será? Então aqui, mano, eu vou dar a volta aqui, eu vou ir. Caralho, tomei o dano da torre, leio. É, dobro o range, pô, quando ela... Olha aqui, olha aqui. Que isso aqui, cara? Mata, mata, mata. Só pra que esse cara aqui também que eu tenho... Tu mata, calma aí. Caralho, eu errei o R2 de novo. Corre, cara! Sai, 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 viu? Que isso, saiu vivo? Relaxa. Que isso, saiu vivo? Não, não. Apelão. Ah, respeita, pô. É, foi aqui...